A sexta-feira ainda será marcada por nebulosidade em Santa Catarina, intercalando com a presença de sol em alguns períodos do dia. Em localidades do Meio Oeste, Planaltos e Litoral Sul, há chance de chuva fraca e isolada, mas não há riscos para ocorrências meteorológicas. No amanhecer, a sensação é de frio em boa parte do estado. As temperaturas mínimas ficam na casa dos 6 graus na serra, entre 12 e 14 na região da Grande Florianópolis, e de 8 a 14 graus nas demais áreas. À tarde, por conta da presença de nebulosidade, as temperaturas sobem pouco na área do centro, Planaltos e Litoral, com máximas entre 16 e 21 graus. Apenas no oeste catarinense, o sol aparece e as temperaturas chegam perto dos 24 graus.